A Câmara dos Deputados comemora os 200 anos da Independência do Brasil. Uma personalidade ou fato histórico de relevância serão homenageados a cada ano até o Bicentenário da Independência. Este é o ano para celebrar Dom João VI. Em 6 de março de 1818, foi aclamado no Rio de Janeiro Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Há exatos 200 anos, a cidade se enfeitou para celebrar o Príncipe Regente, que virava rei. Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, dois anos antes, o Príncipe Regente decidiu fazer sua aclamação no Brasil, mesmo com as tropas francesas já vencidas em Portugal. O ato foi considerado simbólico para a consolidação do Reino Unido que sua regência desenhou. Dom João VI já estava no Brasil como Príncipe Regente há 10 anos, tempo no qual promoveu a abertura do comércio, a permissão de indústrias e de impressão de livros, de plantações até então proibidas e alguns cursos superiores. Em 1821, Dom João VI cedeu as pressões das cortes portuguesas e trocou o Rio de Janeiro por Lisboa. No Brasil, deixou seu filho Pedro na mesma posição de Príncipe Regente que ocupara por 10 anos.